Quatrocentos reais e um sonho na mochila Quatrocentos quilômetros pra mudar a minha vida Disposição, disciplina, paciência, mente tranquila Eram só atrocentos e uma passagem só de ida Quem falou que ia ser fácil a trilha Deixar pra trás casa, amigo, família Minha mãe falando vai com Deus, minha filha Que eu sei que a sua estrela já brilha De porta em porta, de festa fazia o meu ganha-pão Sumemo, era sinistro, ouvi o primo no porão Referência, meu irmão, orgulho, eu sempre tenho Melhores festas de sampa, é dessa escola que eu venho Sempre em dois ou três emprego, eu nem dormia direito De manhã cedo no busão e um sonho dentro do peito Assumi muita resposta, eu sempre fui muita treta Era eu e Deus no comando, um caderno e uma caneta Saudade, aperta meu peito, Natal em casa sozinha Eu escolhi meu caminho, dele sempre andei na linha Juntei tudo que eu tinha, corri todos os riscos E há dez anos atrás, gravei o meu primeiro disco Quatrocentos reais e um sonho na mochila Quatrocentos quilômetros pra mudar a minha vida Disposição, disciplina, paciência, mente tranquila Eram só quatrocentos e uma passagem só de ida Quatrocentos reais e um sonho na mochila Quatrocentos quilômetros pra mudar a minha vida Disposição, disciplina, paciência, mente tranquila Eram só quatrocentos e uma passagem só de ida Foi de rima em rima, foi de caixa em caixa De CD e ia pro centro com tudo embaixo do braço Voltava pra casa cansada quase todo dia Pra quem fechou comigo agradeço a parceria Improviso, é na Olido, era disco na galeria Tempo que não falta, bateu uma nostalgia A evolução faz parte, não peça pra que eu não mude Sexta-feira eu tava mandada no rap lá na mood Vendi todos os meus discos, cês acreditaram em mim Tirei o meu passaporte, juntei todo o meu jean Trabalhava dia e noite entre festas e camarins Comprei a minha passagem e fui para lá no Queens Queria andar no Bronx, fui ao berço da cultura Senti o hip hop na sua forma mais pura Foram dias de luta esperando os dias de glória E foi com quatrocentos conto que eu fiz a minha história Quatrocentos reais e um sonho na mochila Quatrocentos quilômetros pra mudar a minha vida Disposição, disciplina, paciência, mente tranquila Eram só quatrocentos e uma passagem só de ida Quatrocentos reais e um sonho na mochila Quatrocentos quilômetros pra mudar a minha vida Disposição, disciplina, paciência, mente tranquila Eram só quatrocentos e uma passagem só de ida O que eu faço aqui é ser fácil a trilha Deixar pra trás tuas amigo e família Minha mãe falando vai com Deus, minha filha Que eu sei que a sua estrela já brilha